E FALA GALERA, BELEZA, TRANSITO DE VÍDEO PARA VOCÊS, HOJE VÍDEO FASCIMULATOR 17, HOJE VAI APRESENTAR MAIS UM MONTE PARA VOCÊS, HOJE DE UM VALTRA BH 180, MAIS DESSA PRODADER DA JUNGER 1111 É isso exatamente, 1111, e tipo, essa plantadeira vai tá aí, tudo o link deles na descrição, do trator, plantadeira e do TANDEM Pra quem não sabe, o TANDEM é um imprimento que você usa pra juntar duas plantadeiras Como eu olhei e preferi pegar só uma plantadeira, eu não vou usar o TANDEM, mas o TANDEM é isso aqui E também vai tá pra download na descrição, então vai tá o VALTRA, eu não sei se vou colocar aí tudo em pack Ou vai ser separado, acho que vai ser um packzinho, vai ter o VALTRA e o TANDEM e a plantadeira Mas vamos ali ó, é, eu vou só mesmo plantar aqui e apresentar o monte Vamos aqui pegar o do trator É onde olha, a gente tá carregadinho ali ó Eu só escolho uma cultura, só que eu não sei igual o botão que escolhe a cultura Ahn, o canel né N, abriu cobertura de onde, não sei 9X P Aí Ahn, B Desenvolva Sim, mas eu queria escolher a semente, mas não tá podendo Ah, é Y Eu tava confundindo já com os botões Acho que vou plantar aqui uma Um girassol Que eles também tem, e eu também vou colher aqui Então já tá baixada Só ligar e Então pessoal, o VALTRA é um BH580, ó Tem esse adesivinho aqui Ahn, aqui tá a VALTRA Agora, o interior Funciona, eu acho É, funciona ali os negócios Aqui tá direitinho, ó Tudo bem feito também aqui dentro Atravizou, funcionam Tem um rádio IPX aqui, que na verdade só tem o... Onde você fala ali, que se não sei o nome agora Nesse momento Ali um DVDzinho pra trocar as músicas Eu acho que esse negócio tá plantando muito rápido Eu fiz uma falha ali, mas eu já volto E um ar condicionado ali E é isso Tá bem bonito o mod, já tem um bom tempo que esse mod saiu Mas como eu tava com muitos mods E eu tô gravando menos agora São só três dias semanais Eu demorei um pouquinho atrás desse mod Mas tá aí também Já que não tem mais nenhum mod novo Até a hora que eu tô gravando esse vídeo Não tem nenhum mod novo bacana Teve um CBT lá, mas Eu já tava planejando trazer esse aqui, então Vai seguir A plantadeira ainda tá com alguns bugs Ela, tipo, tá com uma... Ela tá sem parede visível nas cantas Ela, tipo, ela só tem colisão aqui, ó, no meio Pelo que eu terceiro estado É uma colisão no meio Mas é isso, ainda... Tá difícil ainda pros mods Fazer mods Tem só aí um... Acho que dois meses só de lançamento Ainda tá um pouco difícil Pros mods saindo tão fácil Tá vendo, ó, que aí... As rodas dela não giram Porque, tipo, é só converteram ela Diretamente lá pelos giants Já começou o converteiro Ela tá com... Faltando script pra poder rodar ali as rodas Pera aí, cê ligado Eita, todo mundo fugiu uns botão aqui Errei todos os botão pra apertar pra fazer Ainda dá a voltinha Ainda não, pelo que eu tava vendo lá Agora eu já tenho ideia Que o cosplay tá funcionando de boa Só que... Até o mod que eu quero começar a aprender Usar Que eu não cruzei eles Mas é isso Vamos aqui dar uma plantadinha desse terreno E daí eu já finalizo o vídeo Acho que eu vou plantar só um pouco dele Pra não ficar um vídeo tão pequeno E também não ficar tão chato de se ver Mas o mod também bacana Esse mod aqui eu já falei bastantes vezes Que, tipo... Aqui cês tão vendo que o prato não tá sujo Mas o prato não tá sujando Pra quem não souber Esse aqui é um mod que chama... Real, módulo, alguma coisa Pra... Aí vai tá, tipo... No seu próprio jogo Vai ter uma opção lá Uma imagem do pneu sujando Lá nos mods original do jogo Que eu já mostrei como é que se faz pra baixar Pra quem não viu ainda Aí cê acha... Eu nem sei se um pirata tem aquela opção lá de baixar É... Tipo... Poder baixar Esqueci como fala É... Baixar os mods... É... Pelo próprio jogo Não sei se isso tá funcionando Se é só pros original Até quem tiver jogando no pirata aí Fala se aquilo lá funciona No pirata ou não Alguma coisa eu sei Que os pirata Alguns ejits tão bem desatualizados Quem tiver rodando no lançamento Ainda vai ter bastante bugs Porque... Desde o lançamento Eu já vi uns 10... Atualizações 10 a 8 atualizações Já teve do Fala Dentro do lançamento Então... Foi bastante coisa Então talvez quem tá jogando A primeira versão no pirata lá Pode ter umas versões melhorzinhas Na internet Caso alguém queira É isso Eu vou... Ou vou dar um corte aqui Ou... Adiantar o vídeo aí Enquanto eu termino de plantar isso aqui Já volto no final Então galera Voltei aqui Esse foi o vídeo Eu acho que eu deixei Passando no fundo Eu... Terminando na... É... De plantar O... Girassol Então é isso galera Esse foi o vídeo Se gostaram do vídeo Deixa o like E o download do mod Está na descrição Então é isso Fui E... 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 E...